oi pessoal seja bem vindo a este vídeo hoje fazer um breve vídeo é tutorial mostrando um template aqui slide show é edição até frente a partir da versão cs5 ou superior se inscreva aqui no meu canal foto em branco tudo reais muito obrigado a você escreveu se possível de um like compartilhe incorpora no seu site blog também se inscreva no canal foto em branco vídeo é um novo canal de blog estou fazendo aqui e se inscreva aqui nesse canal tem mais de 570 vídeos aqui pra você a grande maioria referente a templates motion títulos introdução jornalismo de futebol é de romântico infantil enfim treles introduções de alguns outros vídeos também relacionado a outras coisas também certo então se inscreva no canal temos pacotão que 500 template editável em pst a criação de de posts de banners publicitários por exemplo divulgação de fest de eventos de shows é divulgação de produtos fazendo locação de games certo sumação de camiseta também é uma boa estampar capas de alguns dvds a depender de vender certo muito bom o envio é por download são 500 template tá bom é sempre sete é que para o photoshop 250 templates editável no quadro a partir da versão x3 de panfletos também são 250 por esse valor aqui é 250 art está vendo não é impressão certo você precisa fazer edição na arte alguns em curvas alguns textos em curvas outros não tá bom você tem uma experiência aí não num quadral também seis cento nove é 800 modelos de cartões em psd para edição no photoshop a partir da versão x3 tá bom lindo template lindos modelos de cartão vale a pena mesmo são 800 e tem novidade você em breve aí também tá bom como estampa de chinela item para quem trabalha com estampa de camisa de chinelas tem uma novidade para você em breve tá bom também temos isso aqui aqui ó eu deixei para mostrar aqui ó essa transição esse pacotão de transição olha só tem 1500 transições tá vendo para a edição no no after effects cs5 ou superior muito bom mesmo tá certo de olhar de ontem todos os templates você vai encontrar isso aqui ó tem transição tem outros outros também mas aqui ó é show bom eu gostei muito é muita variedade são 1500 entendeu não é 1500 template pessoal deu a menos somente um template nesse template vem as transições aqui eu vou até caçar aqui o vídeo demonstração olha só mostrar aqui para você um pouquinho para você ver de que se trata eu achei muito bom tá vendo essas transições aqui é para a edição no no after effects tá certo cs5 ou superior eu achei bacana em alta resolução aqui em 4k muito bom mesmo um super pacote por enquanto é como eu coloquei esse pacote agora promocional tá bom você como eu disse agora a pouco tava com a edição de vídeo foto só olha assim que transições também ó microfone de lapela pessoal sua promoção aqui ó está acabando também temos motion tido aqui pacotando dos sonhos de jornalismo de futebol como eu disse muita coisa trilhas e efeitos sonoros aqui ó e por download pacotão aqui de áudio tá certo rola até aqui embaixo aqui ó olha só a quantidade certo mais coisas aqui eu não dá para falar todos olha só esse adaptador microfone de microfone de lapela muito bom estou utilizando aqui ó tem pouca unidade a pessoa logo está chegando aqui o led de led para de luz interna de automóvel deu no caso que eu tô chegando aqui é o mês que eu já revendo há muito tempo aquela é de teto na cor azul mesa azul neon de 42 milímetros compatível em todos os carros que utiliza o lãmpada torpedo entendeu dentro do seu veículo chegando uma grande quantidade em breve a resposta do rapaz vai em breve é enfim olha só quantidade de coisa tem aqui eu volto aí embaixo que olha só muita coisa mesmo tá certo tem mais tempo e mais shapes aqui mais muita coisa mesmo certo então vamos lá cheio de enrolação de conversa fiada olha só o template é isso aqui é sempre eu digo que não é um vídeo passo a passo é um tempo é uma dica olha só esse template é muito simples de editar bacana o resultado é fantástico no caso desse template se não me engano está inclusa as fontes não tenho certeza vai se divertir na descrição daí do eu vou deixar o link desse vídeo desse template tá bom e lembrando que o áudio não está incluso bacana mesmo temos os tempos e também semelhante a esse daqui ó muito bom então pessoal se você trabalha com edição de foto de uma olhada aí onde tem todos os tempos você encontrar vários é tempo e semelhante a gente tem que colocar suas fotografias então a edição de vídeo também tem vários chefes elementos para você trabalhar fazer suas criação pós-produção vamos lá então importei minhas fotos como você me faça um tempo é muito simples e vamos estar aqui ó replay está vendo e place expandiu aqui vão como começar para por ordem mesmo de cima para baixo aqui ó bec couve né que o de trás tá vendo o fim cedido se você quiser tá certo acredito não vou editar que não se vá necessário aqui de entrada a entrada aqui ó por exemplo que colocar aqui colocar minhas é minhas memórias né memórias certo eu vou ctrl c e ctrl c e ctrl v beleza a mais é que não aceita não é aí ficou bom hein mas não aceita o acento aqui não né esse tipo de fonte vamos tentar novamente aceita sim porque que não deu certo sou eu mesmo engolir sem querer querendo pessoal se inscreva no novo canal foto em branco o vídeo é um blog mesmo eu vou é realmente eu não sei do único que vai ser lá mas você zoeira coisa será também espero de alguma forma ajudar também algumas pessoas e lá no canal você vai entender porque estou falando que eu vou tentar né vai que eu consigo ajudar alguém mas também para zoar também certo seu canal engessado não blog mesmo no dia a dia mesmo olha só esse aqui eu mantenho ainda assim novidade tem place que eu né tem que trabalho com edição de vídeos aqui então sempre tem um tempo eles novos aqui e eu sempre gosta mostrando vocês aqui ó é aqui ó onde estamos aqui aqui né pg1 tá vendo aqui até o oito né até o oito tá muito simples vamos aqui ó duas vezes olha só vamos pegar nossa fotografia cadê tem uma fotografia aqui em pé vertical pode ser essa aqui né para variar olha só s vou abrir escala aqui coloquei ó olha só tá vendo lá aparecendo os frames lá vamos procurar outra foto né e vai seguindo para você não perder assim você vai a falar pessoal é outra coisa muito importante é bom você ir salvando entendeu é muito bom você ir salvando o seu o seu projeto porque às vezes acaba energia acaba energia às vezes o pc trava enfim então é bom você eu mesmo eu cometi se eu de não salvar agora o caso acaba energia o meu pc trava agora eu tô no sal vamos lá e aí tem isso aqui é texto né você escreve o nome você quiser por exemplo falta em branco foto em branco certo e fechou beleza e temos aqui ó outra foto aqui a foto horizontal e finalizar por aqui porque não se faz é necessário é mostrar todos um por um porque a mesma coisa tá vendo aí talvez isso aqui que eu cometi um erro é só eu sim porque como eu não tenho um vídeo você coloca um vídeo que o bacana velho aqui simulam play né um play do youtube por exemplo é bom você colocar um vídeo aqui ó então observe isso aí também que como tem um play aqui ficou bom porque se você que se eu colocar para rodar aqui ó vai ver que está estático né então não combinou com o play que o play vai enchendo aqui né então ficou com o vídeo ficou bacana certo eu conferir que só mais os as outras aqui não se faz necessário mostrar todos não então vai descendo aqui a gente pode pg1 a expand pg2 aqui tem várias fotos vendo tem muito mais foto tô colocando fotos e texto tem mais três nem fim salva o projeto salvou terminou tudinho confira se está tudo correto tá bom confira se está tudo correto aí e vamos renderizar para renderizar você vem aqui ó render camps abriu clica duas vezes para confirmar aqui ó e você vem aqui ó editor render keys se você tiver em português se vai em composição e adicionar colocar para fila de de renderização aqui vou selecionar o tipo de formato de vídeo eu uso o que que time se eu use o que você quiser basta dar ok e aqui vou selecionar o destino renome se você quiser salvar e vai clicar em renderizar a depender da conta da configuração da sua marca processador enfim placa de vídeo memória ram demora um pouco mais um pouco menos aqui eu nem sei quantos minutos ainda nem calculou eu vou até para logo nas que tava minha marca né a 33 minutos meu tá mostrando esse tempo aí tá bom 33 minutos vou dar um stop aqui e vou ficando por aqui então pessoal se inscrevam no canal foto em branco tutoriais no final da velha que o play tá falando olha só tá vendo o gulizinho ali então ficou bacana né tá vendo o play então você sempre coloca um vídeo aqui ó vai colocar para colocar para ficar bacana o mesmo no caso eu coloquei aqui é foto né beleza não tem um display você coloca o vídeo fica bacana deu mais uma boa vão trabalhar para você por rober os seus seus clientes beleza muito bom voltar assim para todos é tipo de evento mas combina muito bem também para casamento né você pode ver que é um book tem várias personagens aqui ó então ficou bacana então se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais no tutoriais adquira esse pacotão de templates promocional aqui por enquanto tá certo os links funcionando tudo testado 100% tá certo também temos expressos que eu falei panfletos para impressão dos seus panfletos é arte para de cartão de visita e se inscreva aqui no canal foto em branco tutoriais já já estou voltando com novidades para você olha só esse título dourado aqui eu mostro um título bacana né então pessoal é isso aí ficando por aqui um abraço até já